Então eu vou descobrir assim como vocês descobriram. Amanhã nós sai, pô. Eu só sei o seguinte, aqui nesse local tem uma sala secreta. Eu não sei como é que se acessa essa sala secreta. E se alguém descobrir, mostra pra gente, mas não conta pra ninguém fora da cidade, senão ela deixa de ser secreta. Quem tá aqui são pessoas da minha confiança. É beco e grota. Gente que já tá comigo aí há um tempo. Boa. Vamos lá? Vamos. Vambora! Bora. Bora ver. Pé direito, né? Pé direito aqui. Pé direito, por favor. Eita, rapaz. Começou bem. Começou bem. Tudo no mármore, patrão. Que isso? Que isso? É tudo no mármore, gente. Porcelanato único. Todo no porcelanato. Que que é isso aqui? As canetas aqui ou as canetas? Olha o gringo aqui. Foi mal. Vamos lá. É uma salinha de escritório, né? Ah, recepção. Sala de escritório. É recepção. É recepção. Não tem computador não, rapaziada. Não tem computador não. Tem uma nave. Bom, aqui é um cabinete. Aqui é uma salinha de escritório, né? Eu acho que falta saber o que naquele quadro ali no lado do quadro. Acho que sua foto ali, ó. É. Vamos botar. Vamos botar. Vamos botar. Qual que é o Ministério da Saúde? Aqui, ó. Vamos ver. Ah, mais um para a sala dos meus ministros. Os meus ministros. Mistério do esporte. Ó. Aqui também é um lugar... É um lugar, gente, que transpira emprego, sabem? É um lugar que transpira emprego. Eita. Opa. Opa. Esse é o amigo. Aqui tem que ter a foto. Aqui sim. É aqui que o homem bate o martelo, rapaz. Aqui é onde quem mexe comigo sofre as piores consequências. Caramba. Opa, rapaz. Em breve atualizado também com as fotos do governo, né? O professor aqui. Combinadores, né? Toguinha. A vida é muito desgraçada. Cadê? É que dá um foto ali, o prof. Tô curtindo. De cabelo branco e tudo mais. O elevador ainda não funciona, dá pra mim? É, nem pra mim. Nem pra mim, não é só pra você não. Que... Também. Aqui é uma salinha de trabalhador. Esse lugar, pelo jeito, é gigante, né? Nossa, dá pra ver. Mais uma sala, pra ministro. Sala pra ministro, tem uns 30 aqui dentro. Ministro da Segurança. Duglinha. Duglinha, só sala aqui, Duglinha. Aqui é a sala do Duglinha. Essa é a minha. Aí, aí, aí. Então as entradas de cá e de lá é uma pra mim, uma pro Duglinhas, ó. É. O professor aqui de novo. Fechou. Patrão, vem aqui essa porta da direita aqui, ó. Isso, vê essa daí, você consegue abrir. Não. Não, não é. Tá, tá. Tem uma subida aqui, uma escada, né? Mais uma sala. Opa, aqui já tá com as fotos. Aqui tá com as fotos, aqui. Essa aqui é a sala aqui, patrão. Essa é a minha. Olha aqui com o povo, aqui eu falo com o povo. Essa é a minha. Isso aqui ficou legal. Eita, aqui, aqui. Vem cá, patrão. Vem cá, patrão. Vem cá, vem cá, vem cá. Achou, 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 boa, boa. A chama, a chama. Tô parado, tô parado, tô parado, tô parado. Pera aí, eu sou de sala. Calma, calma, calma. Aí vai ser por último, aí vai ser por último. Tá bom, volta, tá bom. Tá, tá, depois a gente volta e vê. Então vai ser, ai, entendi. Na tua sala, é. Olha aí, tem outra. Aqui, aqui. Calma, calma, calma. Aqui, aqui. Descobre. O que que é isso aqui? Calma, calma, calma. Calma, calma. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vamos olhar outra mais. Vamos olhar a parte que é mais genérica primeiro. Vamos lá, outra frente. Vem pra frente, vem pra frente. Oi? Tem um cinema? Nossa, o auditório. A apresentação aqui, ó, reunião. É aqui que a lei se cumpre, rapaz. Ali tem uma salinha. Acho que é uma salinha de júri. De júri não, o nome? É, exame de júri, né? Nossa, é enorme. Ah, já entendimos, já. É aquela sala de júri. Eita, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Ah, essa porta acessa aqui, ó. Mano, que lugar é enorme, o que é isso, cara? Ah, então, oxi. Ah, eita. Cara, eu vou entrar. O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso? Esse aqui é o seu... Mano! Tem que botar fechadura nisso tudo, hein, patrão? Tem, tem. Tem que ter coisa aqui que eu nem sei, cara. De verdade, gente. Grabo, hein, grabo, hein. Fala pra cama o que faz pra isso aí, ó. Olha o que vai valer o financiamento. O helicóptero lá. O heliporto. Isso aqui é uma saída de emergência, cara. Eu pego o helicóptero e ele fujo. Boa. Será que tem alguma coisa ali, cara? Esse negócio aqui tá meio esquisito. Aonde? Aqui em cima? Acho que não, acho que é normal isso aí. Normal, normal. Aqui que não tinha. Essa escada aqui não tinha, não. Tem que testar as portas tudo. Não, essa escada não tem, não. Se tiver de porta tem... Bora, bora. Acho que acabou, né? Não, tem mais uma sala. Aqui, ó. Tem uma aqui na... Opa. Na direita aqui. Tinha um segundo andar, não tinha? Tem lá, ó. Tem um segundo andar. Essa do lá, ó. Aqui, ó. Não tem... Ah, não, é aqui mesmo, bagulho. Essa daqui, essa daí que falta, essa daí. Ah, de reunião. De reunião, reunião. Sala de reunião geral. Necessária. Ô, Melissa, é isso aqui mesmo? Alô, meu, alô, meu, tio. O que que é? Qual a... Isso daqui é uns bichão, aqui, ó. Alô, meu. Alô, Alô, Alô. Alô, Alô, Alô. Alô, 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 Alô. Alô, 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 Alô. Alô, 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 Alô. Botou, Alô. Você é gigante, cara. Botou a digital aqui, eu acho, hein. A digital... A digital. Já botou, já botou. A fonte da Juventude. A fonte da Juventude. Mano. A fonte da Juventude, hein. Quem cria aqui fica cabida eterna aí dentro dessa... Isso aqui tá muito grande, hein, mano. Aqui é um prisão, ó. É a fonte da Juventude. O que que é isso, cara? Nossa. Nossa. Isso aqui tá de profissional, né? O que é isso? Prisão política, né? Olha só quem! É bom mesmo? Foi mal. Opa! Sai fora, filhão. Fala da tortura! Dá pra sentar, dá pra sentar, dá pra sentar. A batedoura de Oliguetas. Fala da tortura! Aqui tá o que eu pedi. Tem um moço lá embaixo. Dois, dois. Dois. Meu Deus. Já está ligado, patrão. Já está ligado, patrão. Não dá pra pular aqui, rapaziada. Não dá pra pular aqui, rapaziada. Você sabe que esse lugar aqui é pra feder, né? Não dá pra pular, não. Nossa, é isso aí. Não dá pra ir pela escada. Não dá pra pular, não. Esse lugar aqui é pra feder, meu filho. Já era. Não dá. Não dá pra pular aqui, não. Não dá pra pular aqui, não. Não tem terra também, não dá, mano. Bizarro. Não dá. Mas como é que caiu? Não dá pra pular, não. É porque só dá pra ir pela escada. Que benção. Que benção, gente. Que livramento. Eu sei o porquê. Ela está no nível dois do cajado. Ela bugou, ela bateu na parede. Que benção, viu? Cara, vou fazer um negócio pra vocês. Não tem como resgatar. Não machuca, não machuca. Que não machuca, não. Por que eu vou ficar aqui? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Tive uma ideia. Que fodeu. Alguém vai ter que descer lá e dar um barraquete até chegar aqui em cima. Será que dá ou não? Como assim? Gente, alguém tem uma corda aí pra me jogar? Uma escadinha? Não dá pra sair daqui. Como é que é? Então, o Cebola começa tentando. Aqui não sai nunca mais? Acabou a minha história? Acabou o personagem? Quer ouvir? O que é, pessoal? Vou dizer pros senhores. A primeira proposta... Deixa eu ver aqui. Quer perder? Não queria tapar a fauna? Não queria tapar a fauna? Nojento. Toma a parafalto, toma a parafalto. Toma a parafalto que tu queria. Toma, 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 toma. Aqui, ó. O outro nóia. Tem balinha? Tem balinha? Tem balinha? Pega a tua balinha. Aí, aí, eu quero ver, hein? Cadê? 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 Tô um pouco claustrofóbico aqui embaixo. Não vou mentir, não. Mano, eu não quero ver um lugar assim, velho. Não dá pra voltar, mano. Mel, segura a corda aí, ó. Ê! Vou pegar um aqui. Segura aí. Peguei um. Agora mexe comigo, cara. Eu amarro ele e empurro ali, ó. Vai. Mel, coloca na corda aí. Como que é que vocês falaram? Botei. Colocou? Botei. Nem a gente sabe como ir aí. Nem a gente sabe como ir. Ó, tem outro. Coloca outro. Busca ele, alguém lá, gente. Quanta imersão, hein? Amarrado. Ah, agora segura a corda aí, meu. Entra na isca aí, Melissa. Entra na isca. Posso? Segurou direto aí. Vai, vai. Tô desesperado. Caramba. Nossa, que vara forte, ô Douglas. Conseguiu pesar três. Que vara forte, mano. Vem cá, Ferrão. Vem cá, Ferrão. Já foi. Vai tomar choque, meu pro. Caralho. Olha que derrida aí. Não, vai dentro. Vai me derrubar, mulher. Não dá pra pular lá dentro, não, Ferrão. Não dá pra pular aqui dentro, não. Esse bagulho. Ô, Zezinho, Zezinho. Chega aí, Zezinho. Tá teu filho, meu Deus. Ô, Zezinho, olha isso aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ele pisou no cabelete. Ficou no cabelete. Olha que essa porra aqui, viado. O quê? Pisou no cabelete. Olha isso. O que é isso, velho? Isso que é imersão, meu peixe. Isso que é imersão, meu peixe. Esse não tem mais volta. Desce. Desce. Foi bateado. Tô bem seguro. Tá suave. Amor. Ai, meu Deus do céu. Ô, gente. Tem mais um lugar, cara, que eu pedi. Tem mais alguma coisa aqui. Tem um que a gente não entrou. É, tem aquela da prateleira. Tem uma pedra. Aquele buraco ali é total antissalvamento, né? Ali não tem como. Se alguém cai ali, não tem como. Tem mais um lugar aqui, cara, eu tenho certeza. Tinha na planta. Tinha na planta. Tinha um maninho aqui, desculpiu. Pegaram o que tá bom, né? Fizeram o que foi socorro, né? Olha isso. O que é isso? É um bunker? Opa. Até o final? Até o final que chegou a perder. Saída de MG. Se agora até onde sai, eu não sei. Então, vamos lá. Vamos chutar eu que saí lá no central. Lá no banco central. Fala pro reto. Eu devo ficar aí no beco. Ficar aí no beco vai ser a mais. Aí não dá, pô. Vai ter que correr pra caralho, tá? Pô, é muito longe. Mano, é muito subterrâneo. É muito subterrâneo. Cara, vamos pegar um carro aí? Não dá pra entrar de carro. Vamos. Não, tem que deixar uma garagem ali embaixo. Aí eu fui. Tem que botar uma garagem. O cariozinho, o cariozinho, o cariozinho. Tem um pontinho aí, ou é o Douglas? Oi? Tem um pontinho. Um carro lá. Tem um quê? Dentro do buraco. Tem um quanto? Quanto chega? Tem? Um quatro. O Paulo tá de Paula. O que eu tenho que dizer? O que é? Todo mundo aqui. O namorado que fez isso aí, tua namorada? Foi. Eu ganhei a fantasia. Amassou. Ganhei a fantasia do Felipe. E aí ela fez a maquiagem. O Felipe é aquele cara do vídeo lá? É um tatuador. Isso aqui vai ser no beco. Inclusive eu tatuei uma pessoa ontem, cara. Com a maquininha e tudo. Você precisa de ver, viu? Ficou bom. Ah tá, você fez a tatuagem de uma pessoa. Tu tatuou uma pessoa? Aham. Quem disse essa pessoa? Tatuador. Cadê o Frei, Cadê o Frei, Domingo? Cadê o Frei, Cadê o Frei, Domingo? Eu não consigo. Eu não tô corrompido. Aí, é o final? Parecendo. Tem parede aqui, ó. Tem uma parede aqui. Pela esquerda também tem? Mas tem o carro ali, mano. Como é que ele está ali? Ah, do Brasil. Eu acho que essa saída de emergência aqui não é tão saída de emergência, hein, mano. Ficou, Cebolinha. Isso aqui tem algum sistema aqui, cara. É, eu acho que a gente consegue abrir, Paulo. A gente consegue abrir, eu acho. Porque tem algum sistema aqui, cara. Será que eu não tenho aula? Não, não dá pra sair ali também, não. Aquele carro ali é da grota? Meu, é meu, é meu. Aham. Eu acho que tem uma porta imaginária aqui. Ô, é bom tirar esse... Ô, tira esse carro daí pra ninguém ver a gente saindo aqui lá da favela, tá ligado? Tem alguém na faculdade que sai? É, eu vou tentar. Vem, vem. Você sai lá no outro observatório, patrão. No outro sapo? Peraí, onde que é isso? Nossa, no outro observatório. Nossa. Nossa, mas isso aqui é emergência, é só se precisar muito. Pô, é do lado da favela ainda. Mas essa... Essa porta aqui tem que ter uma tranca, né? Não, vai ter, vai ter. Isso aqui ainda... Isso aqui tá seco, tá... Nossa, desse lado aqui tá aberto? Vamos vortar, vamos vortar. Já, já, vamos vortar tudo já. Não, não vai não, é só fechar aí, ó. Aguarda aí e fecha aí. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu tirar o carro, deixa eu tirar o carro. Gostei, viu? Gostei, viu, disso daqui. Top demais, top demais. Agora é só reparar o restinho final, dar os detalhes, colocar uns negocinhos, arrumar as paredinhas, ó. Não tá fechando, não. Ô, lá, lá. Fechou, fechou. Fechou, fechou. Fechou, fechou. Fechou, fechou.